Música É o mês de março, mês de aniversário da TecnoSport, isso mesmo, aproveite os últimos dias da promoção da TecnoSport Toda loja em até 10 vezes sem juros e também com descontos de até 50% aqui, Rodrigo Foi um sucesso, continua um sucesso, chamou o pessoal a aproveitar os últimos dias Exatamente Padaria, os últimos dias aí, na verdade o último final de semana, foi o mês de março aí pra galera E queria agradecer todos que compareceram na loja, fizeram os presentes aí nessa festa que a gente fez aí né Padaria De muitas promoções e venham pra esse final de semana que ainda tem muita novidade aí pra vocês conferirem Olha só, aproveita o final de semana, aproveita a Páscoa, também pode dar um ovo, pode dar um tênis, um moletom Olha só que legal, moletom chegando já, os moletons, moda outono e inverno também já chegando aqui na loja Camiseta do time de futebol, tênis, bermuda, o que tiver tem aqui em até 10 vezes com 50% de desconto Só no aniversário de março da TecnoSport, não é verdade? Exatamente, só ovo, só ovo, chocolate, chocolate né, vamos diversificar um pouco aí Dar um presente bacana aí de Páscoas que o pessoal vai gostar Acabou de chegar aqui na loja, dá só uma olhada aqui ó A nova chuteira Mercurial Pra quem assistiu o Corinthians jogando lá, viu aquela matada do Pato lá, lembra do Pato? Lá na Libertadores, foi com essa chuteira aqui gente, isso mesmo O Pato, o Neymar usam agora essa chuteira aqui, que é o novo modelo né Rodrigo? Exatamente, saiu agora esse mês aí, mês passado É a chuteira que eles estão usando aí nos campeonatos mundiais Muito bonito mesmo, mas além da chuteira Mercurial Olha, tem várias opções, temos também essa novidade aqui na F50 né? Exatamente, recebemos também a F50 aí, a nova, muito bonita né, padaria Completa com o sistema MyCoach, né? Sistema MyCoach? É, o sistema MyCoach é o chip da Adidas que ele pode colocar pra sincronizar, velocidade, coisa e tal Como tem aquele Nike Plus também, né, que pode colocar, mas esse vem na chuteira da Adidas Então a chuteira chipada Exatamente, pra colocar no iPhone, no iPod, né? Sincroniza com aparelhos da Apple Pô, que legal gente, tá vendo? Não é só bola que vem chip não Mas também temos novidades, também chuteiros Tem vários modelos, né? Vários modelos, a gente tá com muitos modelos aí Todos os modelos que estão sendo lançados a gente se encontra aqui na TecnoSport A Predator também é uma chuteira que sai muito, né? Sai muito, né? A chuteira do Kaká, a chuteira do Xavi Alonso Temos tênis pra salão Tênis pra salão Juvenil, a criançada também A gente pode ver que o Ronaldinho, né? O Ronaldinho, esse aqui que não lembra É, esse aí o Ronaldinho aí que tá usando agora Matou a pau no jogo de... Alimentadores também lá Usa essa chuteira aí Você encontra de tudo pra você praticar o seu esporte Desde corrida, é claro, você encontra seus tênis prediletos Você encontra também tudo sobre futebol Camisetas, mochilas Sensacionais Calções do seu time, calções pra você praticar o seu esporte Chuteiras com ofertas imperdíveis Bolas, camisetas do time oficial do seu coração Incríveis, realmente muitas ofertas Olha só, bolas incríveis Que você encontra em todos os tipos de bola Pra você praticar basquete, futebol, futebol de salão Underball, vôlei Você encontra de tudo mesmo Olha só esse tênis da Nike aqui, ó Dá uma olhada, gente É tênis novo, modelo novo da Nike De R$199, menos de R$100, né? Exatamente, R$99,90 Olha que legal, gente E Nike Shox também Até Nike Shox tá em oferta aqui Mês aniversário é assim, né? É assim, é loucuragem total Olha que lindo Olha, não, vou mostrar esse tênis aqui, ó E é lançamento, viu, gente Olha, não é tênis Linha velha, não Tênis novo da Nike Shox De R$549,00 pro R$399,99 R$399,90 Olha que legal Tem várias cores também Vários modelos Olha só que legal, gente Olha o modelo feminino Muito legal, né? Muito bacana Um tênis que não sai de linha, né? Já tem anos e anos aí É um tênis bem requisitado pela população Vamos mostrar outro aqui Olha só esse aqui, então, gente Olha, esse tênis Adidas aqui Muito leve, né? Muito leve Um tênis de performance pra corrida, né? Com sistema de prênis De R$459,00 pro R$309,90 Isso no mês de aniversário, hein, Padre? R$300,00 apenas, gente Dá uma olhada aqui, ó Lançamento da Adidas pra você Pra você que gosta de correr Circular por toda a região aqui Mais um tênis aqui Outro, Meteor, né? O sistema Balsi, né? Agrada bastante público aí também De R$399,90 por R$299,90 Olha só, gente Então você tem que aproveitar o mês de aniversário Só mês de março, viu, gente? Ainda estamos na metade do mês Corra pra cá Aproveite mais um tênis aqui Olha, é um modelo mais bonito que o outro Exatamente, né? E variadas cores E variados modelos E agora, mostrando pra vocês Os tênis femininos Dá só uma olhada, só Que tênis que é esse aqui? Esse é o Adidas, né? Também com um valor bem bacana Viu, padaria? R$279,90 por R$149,90 Olha só, apenas R$149,00, gente Um tênis muito bonito Tênis de performance também Pra corrida Apropriado pra corrida Tem um antitorção Sistema antitorção Pra ajudar o pessoal aí A não ter nenhum problema Na sua caminhada Na sua corrida Tem que contar que é um tênis bonito também, né? Bem atual Olha só que legal Esse aqui também, o que é? Esse também é um Adzero Nós mostramos anteriormente o masculino Então agora nós estamos mostrando o feminino Esse pra um pisada pronada, né? Pra quem tiver pisada pronada aí Pode comparecer aqui na loja Que nós temos tênis também Pra esse pessoal que tem pisada pronada Olha só que legal Aqui tem mais esse aqui Esse roxo bonito também, né? Bonito Sistema bounce também O Meteor Como nós também mostramos o masculino Mostrando agora o feminino Tênis bem bonito, viu? Muito legal mesmo Olha só Esse Adidas aqui também Muito legal E o preço também é incrível R$199,90, né, padaria? Um preço muito agradável Um tênis muito confortável Com o sistema MyCoach Que é o chipzinho Pra colocar no aparelho da Apple Tal, né? Um tênis muito bom Olha que legal Tecnologia também faz parte Do TecnoSport Faz parte É o nome já diz, né? TecnoSport Exatamente Tudo a ver E esse aqui apenas Olha aqui Nem R$100 Nem R$100 R$99,90 Pessoal pra ir pra escola Pra ir pra balada Aí, né? Um tênis muito bom Mais barato dos tênis nacionais Muito legal Mas sem contar a qualidade Que é um tênis Nike, né? E aqui daí Asics, é Asics também a gente entrou Com uma promoção aí Alguns modelos É de R$299,00 por R$149,90 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 Sistema de gel Também muito bom pra academia Pra caminhada Tênis muito legal Outro Nike Esse Nike muito lindo Para as mulheres Olha que legal É o Nike Air Max, né? Tênis muito bom Tênis muito antigo também, né? Que vem se prolongando aí Durante muitos anos aí Tênis muito bom Preço excelente Olha só R$254,00 por apenas R$179,00, gente Tem que vir aqui Pro aniversário do TecnoSport Não perca muita coisa mesmo E pra finalizar aqui? É, mais um Asics, né? Um Asics muito bom Com preço bacana Também com sistema de gel Por R$199,90 Você conferiu então aí Um mix Do aniversário da TecnoSport Corra pra cá Ainda dá tempo, gente Isso mesmo Tudo em até 10x sem juros Lembrando você Com 50% de desconto Quer presentear? Já sabe TecnoSport é a loja mais completa De esportes de Cascavel Aqui no piso L1 Do Cascavel Teleshopping